Parou! Parou! Parou por quê? Por que parou? Por que parou? Empresa contratada pelo GDF começa a obra de asfaltamento no núcleo rural Córrego do Arrozal entre Sobradinho e Planaltina e para no meio do caminho. Moradores reclamam e com razão é poeira demais. Reportagem Ariane Bittencourt. Estamos no núcleo rural Córrego do Arrozal que fica entre Sobradinho e Planaltina para falar disso aqui, olha. A poeira absurda que fica nessa única pista que liga essas chácaras todas aqui até a cidade. Olha só a altura, gente, dessa poeira. O nosso pé fica assim, olha. Afundado com essa poeira fina que cobre a roupa todo mundo e obstrui a nossa respiração especialmente nesse tempo de seca. E qual que é o problema por aqui segundo os moradores? Houve uma promessa de que haveria asfalto nesse local todo aqui em toda a extensão dessa pista inclusive uma empresa teria vindo até aqui para já começar os trabalhos cerca de três, quatro semanas atrás. Só que sem qualquer tipo de explicação essa empresa suspendeu os trabalhos retirou as máquinas caminhões pipa e deixou esse espaço, olha, dessa forma. E para relatar um pouco melhor essa situação toda a gente vai começar com o Cleomar. Ele que mora aqui há cerca de dez anos, né, Cleomar? Isso. Como é que vocês fazem para se virar no meio de tanta poeira? Olha, a gente tenta manter as crianças o máximo dentro de casa, né? e mesmo assim dentro de casa é impossível ficar, né? Pela questão do pó entrar por todas as brechas que ficam ainda dentro de casa. Então, além da questão da sujeira, da impossibilidade de andar aqui na rua, tem a questão também de saúde de algumas crianças que têm problemas respiratórios, né? Como asma. Quando um carro passa por aqui a gente flagrou essa situação de uma caminhonete passando, levantando uma onda de poeira absurda. Como é que é quando os veículos passam por aqui especialmente para as pessoas que andam a pé? Olha, é impossível andar e tem também a questão de segurança dos outros automóveis porque a poeira é tão grande que ela acaba afetando a visibilidade do carro que está vindo ou do carro que está passando no momento da poeira é muito forte, entendeu? A gente está no período de seca. Agora eu imagino também quando as chuvas começarem como é que isso aqui não vai ficar? É intransitável. Imagino que os carros vão acabar atolando e as pessoas mal vão conseguir passar se alguma coisa não for feita. A poeira entra no nosso olho e é até difícil falar também e enxergar bem os olhos quando venta. E para falar um pouco mais sobre isso também a Caroline que mora aqui há mais de 20 anos, né, Caroline? você também tem criança em casa na sua vizinhança tem mais criança como é que vocês fazem para lidar com esses meninos pequenos em meio a tanta poeira? É, a gente tenta evitar deixar eles estar no quintal, né, mas como meu cunhado falou, dentro de casa fica a mesma coisa porque entra muita poeira então para a gente ficar dentro de casa é um pouquinho complicado, né? Às vezes tem que estar até com mais dentro de casa porque fica ruim a respiração. E Carol, como é que foi isso? O pessoal prometeu que haveria asfalto por aqui a empresa chegou a começar os trabalhos como é que foi? Sim, eles prometeram fazer asfalto eles passaram, né, começaram a fazer os trabalhos só que passaram a máquina deixaram esse pó e simplesmente foram embora, né? Então a questão de molhar também eles só molhavam de uma parte para baixo e essa parte onde nós moramos ficava sem molhar e quando reclamamos eles passaram mas como foi dito, né a quantidade de água não era suficiente porque está com muito pó então não resolvia nada. E aí qual que é a reivindicação de vocês nesse momento? A gente queria que pelo menos o governo pudesse olhar um pouquinho pela gente, né que eles conseguissem tirar um pouco desse pó passar molhando para tentar amenizar porque está complicado para a gente viver aqui respiração que as crianças também estão sofrendo bastante e a gente inclusive convidou para estar aqui algum representante do governo que pudesse explicar por que que esse espaço está desse jeito e dar possíveis previsões de resolução para esse problema até o momento ninguém nos respondeu nenhuma fonte oficial veio até aqui falar com a nossa equipe e a gente continua então na torcida para que algo seja feito nessa região aqui e mostrando esse total descaso essa pista pessoal é enorme ela tem uma grande extensão e sempre que um carro passa é uma correria porque quem está a pé não tem onde se esconder e fica aí à mercê dessa poeira enorme dessa nuvem de poeira e quem está de carro como o Cleomar disse corre o risco de acabar colidindo com outro veículo justamente porque a visão fica completamente prejudicada por tanta poeira levantou poeira e eu puxei a cadeira da providência mas Henrique por que que você puxou a cadeira da providência? uai o governo do Distrito Federal contrata uma empresa para fazer a obra a empresa inicia a obra e larga no meio do caminho como assim? alguém tem que sentar na cadeira da providência e explicar como essa obra fica entre Sobradinho e Planaltina a nossa produção procurou administração de Sobradinho procurou administração de Planaltina e até agora nada ninguém quis falar e explicar nada eu vou apelar para o secretário de obras do governo do Distrito Federal vou apelar para o gabinete civil do Palácio do Buriti para que alguém explique o que que parou no meio do caminho esse sofrimento desses moradores gente nessa seca dá para imaginar essa poeira aí acho que nem dá que nem dá para imaginar só quem mora por lá mesmo o sofrimento dessas crianças e a Ari lembrou bem daqui a pouquinho começa a chuva e quando começar a chover como é que vai ser ninguém sai ninguém entra ninguém sai ninguém entra a placa está lá dizendo que vão fazer a obra só que não foi feito tem até o valor total lá um milhão oitocentos e sessenta e cinco o espaço está aberto para essa piorone engenharia limitada contratada pelo governo do Distrito Federal para que ela possa explicar para todos nós por que que ela não senta na cadeira da providência e resolve de uma vez por todas esse problema aí parou 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 por quê por que parou parou por quê por que parou por que parou parou por quê por que parou cadeira está aqui aguardando uma resposta balanço não esquece hein balanço não esquece